O que é isso? Aham, aham. A cabeça de cabeça. Não há nada de desfaz. Isso é um tiro que está morto. Não é? E aí? Tá, cara... O cara... Ah, foi um pouco de descanso. Tá, foi um pouco de descanso. É... Você... 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 Não é isso. Não é isso. Eu não acho que você não tem o seu questionário. Então, você pode me dar cuidado com você. Você... 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 O... É... O... Só, uma vez, vocês... Não é essa, cara. Não, você não está. Já está. Não é essa. Você... Eu... Não é essa. A tenha... Claro, cara... Que sim. É. É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . 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 meters . . Ah não